O que é o Rio de Janeiro, a minha cidade, que é a galera de São Paulo e todo o Brasil que assistiu a gente aí. Sem palavras, obrigado Rodrigo, obrigado Timotinho, obrigado Topete, obrigado Pressão. Alô, tá bora da show? Valeu Babazinho, valeu Anny, valeu Babão, é o Novo Império, tamo junto. E me desculpa que eu não lembrei, todos vocês que me ajudam, sem palavras, de pontinho, eu te amo. Ah, vou passar a minha agenda de show pra você aí.